Todos os dias do ano há algo a comemorar, mas hoje, segunda-feira, 22 de maio, a comemoração é especial. Sabem que dia é hoje? 22. E sabe o que se comemora hoje? Não. Dia 22. E você sabe o que é o dia 22 de maio? Dia do abraço, mundial do abraço. Hoje é dia 22. E o que se comemora hoje? Eu sei porque eu sou poeta e costumo fazer publicações relativas aos dias. E hoje é dia do abraço. Exatamente, o dia do abraço. Uma demonstração de amizade, carinho e afeto que está presente em todas as culturas. É uma das atitudes humanas mais estudadas por especialistas. A psicóloga clínica Cândida Pereira confirma o poder terapêutico do abraço. Um abraço pode trazer inúmeros benefícios para todos nós. A começar porque nós temos uma sociedade cada vez mais alexitímica, ou seja, cada vez mais desumanizada. As pessoas estão com maior dificuldade em manifestar os seus sentimentos, em expressar os seus sentimentos. E, portanto, o abraço está-se a tornar cada vez uma forma mais simples e mais capaz de conseguir evidenciar essa afetividade. Mas esta história tem um início. No dia 22 de maio de 2004, um australiano de nome Juan Man resolveu sair às ruas de Sydney com uma placa na mão a dizer Abraço Grátis. No início, alguns resistiram, mas um gesto tão carinhoso e o poder das redes sociais tornaram o abraço grátis uma mania por todo o planeta. E ajudou muita gente a redescobrir o quanto é bom abraçar. E quando abraçamos alguém especialmente que gostamos, estamos a estimular uma hormona que é a oxitocina e que é chamada hormona do amor. E, portanto, ao libertar essa hormona, estamos a estimular exatamente todos esses sentimentos, que é a alegria, o bem-estar, o afeto. Portanto, todas as capacidades que nós temos de sentimentos positivos são estimuladas e, portanto, trazem-nos, com certeza, um dia mais alegre. Sim, eu acho que sim. Acho que às vezes um simples abraço acalma e mete-nos muito mais felizes do que, se calhar, estar a ter uma conversa sobre o que realmente nos mete tristes e mais... Eu acho que o abraço é capaz de ser melhor que uma andota mal contada. É capaz de nos deixar com um sorriso mais real e sincero do que qualquer coisa que não seja real. Porque o abraço, quando é dado, é com vontade. Um bom abraço faz muito bem a qualquer pessoa. E o senhor costuma abraçar alguém logo cedo, quando sai de casa, alguma coisa assim? Geralmente a minha esposa. E o abraço que ele dá na senhora logo cedo, tem algum efeito durante o dia? Tem, tem, claro. Dá outra força para o dia, não é? Parece que o dia começa melhor. É, não há dúvida. É a tal parte, a energia, né? A energia que vamos buscar nesse abraço, dá para enfrentar muita coisa. O abraço é terapêutico, ele tira o estresse, ele emagrece, ele dá alegria, ele gera saúde. Um abraço! Agora não é só para hoje, é para todos os dias, não é? Não, mas por acaso não é uma coisa que eu faço assim frequente. Mas gosto muito de abraçar e de dar mimos e de receber, que toda a gente gosta, não é? Mas não sabia, por acaso não sabia que um abraço era terapêutico. Um dia que começa com um abraço é um dia... Feliz, feliz. Com um sorriso na boca e um abraço é muito bom. O abraço bem apertado é maneira bem feliz de dizer ao abraçado o que a palavra não diz. Qualquer pessoa acha que gosta de receber um abraço, até mesmo você queira um abraço. E o tema abraço é tão sugestivo que cada entrevista teve que terminar assim. Ao final dessa peça eu só posso dizer que estou mais feliz, sem estresse, a tensão está perfeita e estou até mais magro. Sendo assim, um abraço a todos vocês e aproveite e dê um abraço aí quem está ao seu lado.